É isso aí, agora são 15 horas, 1 minuto, estamos abrindo aqui o nosso Alô Metrô especial de sábado, Sarará. É verdade. O pessoal tá te vendo lá, Sarará. Opa, boa tarde, tamo junto, chegou, compartilha com a gente. Chegou, compartilha, estamos aqui iniciando mais uma grande entrevista. Grupo já tô aqui com a gente, já já a gente vai anunciar direitinho, rapaziada. Eu só quero pedir pra você compartilhar. Pega aí o link, joga nos grupos, é o que eu vou fazer daqui a pouco. Rapaziada do Grupo Jatô, descendo diretamente do Rio de Janeiro, pra tá batendo um papo aqui com a gente. Tá fazendo uma tour de divulgação aqui no Rio Grande do Sul. E vai ser uma grande entrevista, né, Sarará? Vai ser, rapaziada, o alto astral. Alto astral, né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Caneca. Alô, Caneca, tá lá no PES nesse exato momento. Ele foi passar aí uns 3, 4 dias aí no Rio de Janeiro e falou, pô, cara, tem um grupo aqui chamado Jatô, faz um samba aqui. De resposta. Muito bacana, acho que Copacabana, o Lapa que ele tava. E elogiou o rapaziada, falei, pô, esses caras tão na programação, Sarará. Ô, Caneca. Sim. E essa rapaziada vai tirar onda agora aqui na Raja Metrô. Seja bem-vinda, rapaziada do Grupo Jatô. Alô, rapaziada. Alô, alô, Júnior Bielo, vambora. Jéterson Buiu, Marcos Vini, Júnior Pavarotti, Leandro Matos, Léo Martins, Gegê, Gegê Picolé, todo mundo aí. Grupo Jatô na área, vambora. Coisa rara, hein? Bora lá. Música Coisa rara, hein? Vamos embora, hein? Hoje eu resolvi falar Que você merece nota mil Linda primeiro lugar Coisa rara, olha, viu? Já me apaixonei Pelo seu corpo Você me ganhou Eu quero de novo Hoje eu resolvi falar Que você merece nota mil Linda primeiro lugar Coisa rara, olha, viu? Já me apaixonei Pelo seu corpo Você me ganhou Eu quero de novo Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Hoje eu resolvi falar Que você merece nota mil Linda primeiro lugar Coisa rara, olha, viu? Já me apaixonei Pelo seu corpo Pelo seu corpo Você me ganhou Eu quero de novo Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Um beijo seu Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Um beijo seu Me faz feliz Me deixa em paz Pedindo bis Música coisa rara, hein? Diretamente da Rádio Nova Metrô Vambora! Grupo Jatô Tá aí! Tirando onda, rapaziada do grupo Jatô Que isso, gente? Que energia é essa, hein, Sarará? Que isso! Pega aí o microfone, Sarará Porque eu tenho muitas mensagens já aqui Rapaziada, sejam bem-vindos Obrigado, Júnior Sejam bem-vindos Tirando onda, hein? Muito obrigado, queria agradecer demais A galera de Porto Alegre Por receber a gente de braços abertos Acho que ontem a recepção foi maravilhosa Né, Marcon? Com certeza Nós tivemos uma experiência muito boa Ontem lá no Esparta Lá na Alvorada Quero agradecer a galera Toda a direção da casa O grupo Samba Que estava lá no dia O Júnior Pachão também Que estava lá, o cantor A gente tirou onda também A gente fez um som A gente compartilhou de momentos maravilhosos ontem Só agradecer Agradecer o Max também, né? Max e Adriano Podemos esquecer que deu Um apoio pra gente lá Quando a gente chegou Podemos deixar de agradecer Falar com ele Que mais tarde a gente vai estar junto com ele Isso O que eu queria falar Que a primeira pergunta que eu quero fazer Primeira vez de todo mundo em Porto Alegre, não? Primeira vez Primeira vez A maioria Mas tem um aqui que não, né? Tem um que não Tem um que já tem uma estrada aí, né? É Uma correria grande Tem uma correria aí De 13 anos, né? Tem uma correria de 13 anos É, 13 anos Que loucura Abraço aqui Mais uma vez Buiu, apresenta pra gente aí a turma Que eu vou botar a câmera no pessoal aqui Vambora Cavaquinho Leandro Matos Mais conhecido como Kikinho Só um pouquinho pra frente aqui Vão te ver É aquele que a gente fala Aí, aí, aí É, aí, ó Alô, Kiko Vambora Navantan Junior Pavarotti Né? O cara da longa estrada aí Da longa estrada, né? É, estrada grande GG Picolé Repique Nossa Nossa GG do swing GG da Bahia É Violão, né? Marcos Vini Nossa gigante Boa tarde, rapaziada aí Alô, Junior Alô, Sarará Prazer estar aqui junto aí Vamos juntos Eu, Jefferson Boiú Também, né? E Nosso menino prodígio Leal Martins Lá do sax Tira onda, hein? É o nosso músico aí Dá um diferencial, né? Dá um diferencial, hein, Sarará Eu acho que não Tem nenhum grupo aqui com sax Em Porto Alegre Tem? Só de swing Só de swing, né? Dá um choque Porque não é todo mundo que tem É Todo mundo que tem no seu time Mas tem O Pagode Dorinho, né? O Pagode Dorinho O Pagode Dorinho na verdade faz Verdade Gente 15 horas 9 minutos Estamos ao vivo aqui com a rapaziada Quero agradecer mais uma vez A presença de vocês aqui Estão na programação com a música Joia Rara E eu queria Da coisa rara Da coisa rara Da coisa joia rara É o Valmir Borges Valmir Borges Joia rara é Valmir Borges É, isso aí O que eu ia falar? Primeiro grupo Eu queria que vocês Eu queria que vocês fizessem um resumo aí Da história de vocês Temos aqui um ex-integrante Alô Maurício Vibra Ex-integrante aqui do Compromisso Certo Estourou aqui em Porto Alegre Meados de 2006, 2007 Tocou muito aqui o Compromisso Certo E hoje faço parte do time de vocês Queria que vocês falassem um pouco de vocês Como é que começou a história do Grupo Jatô Cara, então A gente tá fazendo um pagode lá de rua Na Zona Oeste, né Lá na Coab de Realengo E só tinha eu Na verdade eu, Gegê Picolé E mais um integrante Que é o Silvão Martins E a Orelha daqui já fazia parte Como músico Entendeu? E como chegou Isso foi mais ou menos quando? Três anos, né Mais ou menos Três anos Mais uns dois anos que eu fui na Tia Tia Pira Tia Pira Gravação do 100% Lá perto Foi lá perto Foi lá E a gente começou uma hora de samba lá E Veio aqui Veio a ideia de montar o grupo A gente montou Na verdade eu e ele Mais um Aí ficamos um ano Um grupo Um grupo de ator E depois ele teve Eu tive a ideia de Conversei com ele Falei, cara Vamos chamar os moleques Pra fechar Fazer um projeto mais sério Uma coisa mais Pra coisa acontecer De verdade E aí eu me chamei A rapaziada Reuni Na verdade o Marcão ainda não tava Tava ele Júnior Pavarotti E Eu chamei a galera Pô galera Vocês querem participar do grupo Como virar capa Sei o que A galera aceitou O Pavarotti não queria Mas cedeu também E depois Ficou faltando um Na verdade Era um cara Que me ajudou a cantar E violão Aí eu tive a ideia De lembrar do Marcão Chamei o Marcão pra tocar Na verdade Como músico também Falei, cara Tem um negócio que fazer aqui Vem aí Eu tinha conversado com a galera Falei, vamos conversar com ele hoje Aí fiz a proposta pra ele Pô cara, vamos embora Se for com vocês Eu tô dentro Vamos embora E aí Formou uma nova formação Do grupo de ator Que graças a Deus Agradecer muito, muito a Deus Porque foi no meio da pandemia Que o grupo começou E aconteceu milhares de coisas Que a gente não tem o que reclamar Cara, não tem mesmo Sim Acho que é só agradecer E espero que daqui pra frente Deus continue abrindo as portas Pra gente poder Caminhar pra muito mais longe O mais interessante, Júnior É que assim Por exemplo Essa sinergia que você vê do grupo Foi algo que Apesar de ter vindo De dois anos pra cá Essa questão De a gente tivesse conhecido Há muitos anos Mas cada um Nas suas correrias Cada um ali Pô, ou pela zona oeste Ou pela zona norte Sempre se esbarrando Aí, pô Eu mesmo era um deles Eu tinha meu grupo Inclusive eu tinha um grupo Com o Marcinho Black, né Eis a Moleque Caraca Nós éramos do mesmo grupo Eu, o Marcinho Black A Moleque Mandar um abraço pra ele aí Tá no Rio de Janeiro lá Meu afilhado Noah Também tá lá Então, assim Vem pra cá Chama pra fazer aqui Aí um sábado dá pra ir Aí é dois sábados Aí no terceiro Aí Marcão Vai fazer com a gente Semana Não Aí vou pra minha correria Aí que que é a mesma coisa Mas quem foi ficando Fazendo mais tempo Era Freelance Mas praticamente era do grupo Porque tava sempre junto Entendeu Aí quando juntou realmente Já tinha essa sinergia Entendeu Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Além dele que era integrante Do Compromisso Certo Tem algum outro aqui Que já fez parte de alguma banda Gosto de fazer essa pergunta Porque esses dias eu tava sentado Na frente de um cara Que eu já curti ele Há muito tempo E ele não falou Depois que depois do final da entrevista Ele falou Pô, foi daquele grupo lá Vocês fizeram parte de alguns grupos Claro Não 2006 foi da banda do Mumu Fez banda do Mumu Caraca, nem sabia que o Mumu É porque a gente tem tudo em Madureira Ah, sim O Mumu é muito antigo, né É, muito da antiga Eu me lembro do Salada Não é Salada Mista Salada Mista? Não, não é Salada Mista Trânsito Livre Trânsito Livre Trânsito Livre Trânsito Livre Foi quando eu conheci o Mumu também É Trânsito Livre E o Mumu vem antes do Trânsito Livre, né Caraca, eu não sabia É, antes do Trânsito Livre Não Não O grupo do Portugal Tiago Portugal É o Marquinhos Escolha Nossa Escolha Nossa Que hoje se chama Escolha Nossa Conheço E a gente fazia banda Lá numa rádio lá Da comunidade E o Mumuzinho sempre era convidado Na época lá Então ele tava bem Bem no conheço 2006 pra mim é novidade É, muita coisa Não sabia que era da antiga É Ah, aqui tocou no Arlindo No Gustavo Até o Arlindo Caraca Caraca Caraca, sério Então naquele CD dos Arlindos lá Tu tá lá Não, não Que isso Que história, hein Que história, cara Mas, assim A mim é um pouco curiosa Porque Bem no meu início Eu tive contato com pessoas Assim Que já tinham Uma história Por exemplo Eu fiquei um tempo Acompanhando o saudoso Elson do Forro God Fiz um tempo com ele Era subi lá Do violão dele lá Que porra Foi um paizão pra mim também É Ficava com o Bruno Maia Era um cara assim Que eles rodavam E ele mexe Eu tava em casa De bobeira Chamava a gente Bruno Maia Do teu tempo Do teu tempo Carlos da Fé também O Marcinho que tu falou Tá envolvido com o filho Do Bezerra Não tá? É, ele tem um projeto Com o Italo Bezerra Um tributo ao Bezerra Inclusive eu fiz parte Desse projeto também Junto com A gente tinha um projeto Chamado Família Black Sim, Família Black Aí ele Mas vem uma história Desde 2013 Quando a gente se encontrou Lá no Rio Eu tinha um grupo chamado De fato na época Ele fechou com a gente Aí ele veio com essa Tem essa veia rap dele Samba rap E tal Aí ele contou a história dele Que fez uma amizade muito forte Aí quando o grupo acabou Ele montou o projeto Família Black Entendeu? Aí ele trouxe essa questão Do tributo ao Bezerra Cara, foi uma coisa Legal Entendeu? E ainda tinha também Um projeto Que a gente tocava muito junto Com um Parecido Barberino e Jacarezinho Também Entendeu? Que foi o dono de vários sucessos Aí do Zeca Que deu o iluminio Um abraço para o Marcinho Eu fiz um post esses dias Quem é que eu fiz o post? Acho que da Ju Foi da Ju Da Ju Que ele viu que a Ju Está aqui na rádio Fazendo as tardes Agora ele comentou Marcinho Diretamente do Rio de Janeiro Deixa eu ver Deixa eu ler os recados aqui Gente Tem recado aqui do Jarbas Alô Sara Me ajudem os que eu não consegui Jarbas Henrique Top esse grupo Luiz Felipe também Está mandando boa tarde A Aline Soares Está mandando sucesso Aqui sempre para vocês Opa Meu amor Te amo A Paula Silva Está aqui Já estou gostando Diz ela aqui A Letícia Ferrugem Disse aqui Um beijo seu Me facilite Quem é essa música? Quem é essa composição? Douglas Thompson Nosso amigo Douglas Thompson Muito boa Muito boa a música Compositor que está vindo aí também Rapaz novo E tem muitas outras músicas aí Só que está partindo Para o lado sertanejo Ainda não sei aonde está Mas eu sei que ele está Indo para o lado sertanejo também Então o moleque está tirando onda aí Está aí A Clau Calheiro Curtindo a gente também Adoro vocês Muito bom Que balanço Luiz Felipe Diz aqui Também está ligado com a gente Letícia Ferrugem Também adoro Tudo que toca na Rádio Metrô Vira chiclete Ou vira ouro Diz ela aqui Letícia Ferrugem Obrigado Letícia Letícia pede o som de vocês Aqui na programação Já estou no sul A Clau Calheiro Ó Ó Já estou no sul Está aí É isso aí Vai curtir vocês aí Vai curtir vocês em algum lugar Wagner Souza Foram para dar uma entrevista Ou dar um show Aê Rapaziada veio pesada Ô Wagner Demais Rapaziada veio diferente Gabriel Ferreira É Está aí Eles são incríveis Então aqui Está mandando aqui Jato Lovers Willy PG Curtindo a Rádio Metrô também Diretamente de Lima No Peru É É Esse aí é uma história também É maneira do Willy Que ele veio fazer turismo aqui Faz acho que um mês Ou dois meses atrás Ele veio para Copacabana Encontrou a gente lá Nos quiosques lá Aí ele Pô Deu uma moral Curtiu a gente Tirou foto E ficou amizade Tem meu WhatsApp e tudo ele Abraço Willy Tá aí gente Já já eu continuo aqui Com os recados Mas tem muitas mensagens aqui Tem bastante Tem muitas mensagens aqui Alan também Pessoal Um abraço para o Marcão E você é fera Grupo de ator Alan da Silva Alan da Silva Souza Alan da Silva Pô meu parceiro Obrigado tá irmão Um abraço aí Sérgio Bernardo Manda um abraço para o Marcão Sucesso irmão Ele está falando que Marcão é fera Marcão é fera com esse violão Sérgio Fernandes Foi o primeiro lugar Que eu toquei pagode na minha vida É O bar chamado Esquina da Fama Lá em Padre Miguel Através de uma rádio ali Que Deus a tenha também Georgette da Mocidade Ela tinha uma rádio no apartamento dela Maneiro Aí eu com 15 anos A gente fez um programa lá na rádio dela Aí ela falou assim ó Agora que acabou o programa da rádio Vocês vão contar ali agora Do prédio dela Dá pra ver o bar na esquina Aí a gente tremendo Que a gente nunca tinha tocado na rua Aí botou a gente lá Esquina da Fama Barra do Neném Sérgio Fernandes Mais conhecido como Neném Da Caixa d'Água Que legal Legal Tem história hein Gente vai compartilhando Que a gente está ao vivo aqui Com o Grupo Jatô Grupo Jatô aqui Ansioso Ansioso Porque vai acontecer daqui a pouco Né Sarará É verdade Nada contra vocês Mas eu vou de Palmeiras hoje Não vão bater em mim aqui hoje hein Sarará Ó o Sarará Tá comigo? O importante é que tem gente boa Aí ó Que isso? Aí ó É Sarará Uhul É Sarará Uhul É Sarará Uhul É Sarará Uhul É Sarará Falei que o povo ia virar fã A gente fica de casa assistindo Sarará A gente fica rindo demais É o melhor É o melhor Aí Sarará com a camiseta do Flamengo Aqui gente Essa que eu busquei lá no Rio Tá vendo? É diferente É diferenciado É diferenciado Ali é Vascaíno Ali é Fluminense Botafoguense Ah Só ele então Só ele É a nossa estrela solitária Fluminense Nossa estrela solitária Nossa estrela solitária Fluminense Vai de Palmeiras hoje também Esquece Hoje foi Gente Gente Vai compartilhando Aí ó Tá aí o William PG Peru E Brasil A bandeirinha aqui Tá de sacanagem Sarará Diz o Jarbas aqui Calma Jarbas Olha o coração Mas gente Depois a gente vai falar sobre esporte aqui Porque eu fui pro Rio de Janeiro Eu vou pro Rio de Janeiro de vez em quando Eu fico sempre lá na Pedra da Macumba Lá perto do Da Barra ali né Jacarepagó Acho que é ali né Recreio Praia da Macumba Recreio Ali Cara como tem Flamenguista velho Mano é mais do que camisa normal É mais do que camisa normal gente O Marcinho tá morando ali do lado Naquela região do Recreio ali É bem pertinho Bem ali cara Exatamente E ali naquele bar Bem na esquina Mas assim enche né Eu vou cobrar Quando você for no Rio de Janeiro Você curtiu já tudo Tem que ir lá Tem que ir lá Vai ter que ir pra aula com a gente Tudo com mais de... Pelo menos um dia Vamos chegar lá Vamos chegar lá Pelo menos um dia Vamos lá E haverá nesse dia O momento saraná O momento saraná Tem que ter Naquela hora assim ó Ah é Esse é o momento especial Vai jogar molho Aí Eu vou pedir pra você já uma música então Só tomara que não chamem a polícia pra gente hoje aqui né Não Hoje é tudo nosso Hoje é tudo nosso Então tá Vamos de som Vamos de música Pessoal Tá em casa Vamos deixar o saraná dançar aqui Vou até um pouquinho pro lado aqui saraná Só não quebra as coisas aí saraná Tá bom Beleza Com vocês aí gente Bora lá Bora de som Daqui a pouco estamos de volta Grupo Jator na Rádio Nova Metro Bora lá Vamos lá 1, 2, 1, 2, 3 e... Por favor Se não for Não me olha assim Se não for Por viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Mas cuidado não vá sem treco Olha o sigo Olha o sigo Olha o sigo Pera lá Bora Tão bom Você não pode Passar O que é isso moleque? Jogou por ele Jogou por ele Jogou por ele Rapaz Como vai e não se torna Como vai e não se torna Como vai e termina Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quanto a solidão acertar Olhe pro lado, olhe pro lado Sarará jogou o molho, Marcão, ó Pensarei por alaiá Rádio Nova Medrô, vamos lá Grupo Jato Lalaia Lalaia, Lalaia, Lalaia Ah, ah, ah A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor, sonhei Quais voltas que o mundo dá Desde meu amor, chorei Meu pranto rolou no mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Tomei minha voz, pensei Mas não disse nada Pois quando você me viu Subiu a saudade e sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Minha Deus nunca mais É a felicidade em mim Simbora já foi O desejo falou por nós Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Desteza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Minha Deus nunca mais Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei umas chaves Enquanto de lá Voltei pro meu rio Do meu merentor Pra ver meu amor Que é lá de Irajá Tô cheio de saudade Do nosso calor E tudo que eu quero é chegar E poder Te amar Te abraçar Matar a vontade Que tanto senti Sem teu carinho Não dá pra ficar Reservar o nosso senhor No bom fim Que trouxe uma vida Pra te abençoar E tive a certeza Que a gente é assim Um longe do outro Não dá pra ficar Não dá Pra Separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou pedindo a trilha do amor Onde você quiser eu vou estar, sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Bahia, Bahia que não me sai do pensamento De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poder só dar felicidade é quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poder só dar felicidade é quem merece Grupo de ator! Vamos lá! Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade Ter lealdade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro Ser bom companheiro Coisas que o pai me ensinou Quem mora lá sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remédio acordo com a maré Maré, 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 maré Ei, 我 úa 即將 Vamos queira só quem mora Meu filho Se vier tem fé E o pai do pão Eu não vou colher Io lo Л læ Là la Laialae Lä liegt есcaste Lá, 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 lá. E se eles estiver, vai dar meu fim. Lá, 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 lá. Sarará. Vamos embora. Grupo Jatô. Tá aí, Grupo Jatô, aqui na Rádio Nova Metrô, gente. Que que é isso? Que que é isso? Eu pedi uma, veio cinco, Sarará. Que isso, hein? E aí? Como de sem tirar, né? Que isso? Gente, estamos aqui com a rapaziada do Grupo Jatô, diretamente de Realengo, no Rio de Janeiro. Todo mundo de Realengo aqui? Não, não, não. De Realengo só tem eu, o Gigi. Quem mais? Léo Padre Miguel, Marcão Padre Miguel. Marechal Hermes, Complexo do Alemão. Complexo do Alemão? Ah, deixa eu falar contigo aqui, então. Tu sabe minha história já? Porque eu subi às três horas da manhã. Subi às três horas. Deixa eu te contar minha história aqui rapidinho. Subi às três. Fui gravar o Adobalê no posto do Maracanã. E aí pedi pro Betinho Zanatta, toca record, que é isso, com o Jonathan, 2015. Aí pedi pro Betinho Zanatta me largar lá na principal ali que tem a Azul PP. Ele me largou uma antes. Aí eu subi pelo onde tem o cinema ali, né? Tem o cinema que fizeram ali, né? E tal. Isso. Aí subi pra aquela ali e peguei um bequinho. E aí passei, só que eu tava três horas da manhã, cabelo raspado e de cuturno. Adivinha o que que aconteceu? Botaram, né? Botaram de joelho, fuzil na cabeça. O que que tu tá fazendo aqui? E aí... Isso. Bota pra ele lá, Marcão, por favor. Bota pra ele lá, por favor. Aí, aí. Lá tem vários músicos, né? O Wilson mora lá, o Wilson Baltazar, tem a galera do... Tem o Miss Ampli, a galera todo mundo te conhece, a gente que é da antiga. Na verdade, desde a época do compromisso, todo mundo queria fazer parte das postagens do Júnior Belo, né? É, mas é, pô, da antiga, a gente se conhece hoje pessoalmente, mas da antiga a gente se conhece hoje. Se alguém te vê, algum músico te vê, sabe que você é o Júnior Belo. Mas de coturno, no complexo do alemão, careca e branco, três horas da manhã, tá... Aí, resumindo a história, eu falei, cara, eu fui gravar o show e tal, pegaram meu notebook, pegaram os capos, pegaram o gravador. Aí, tu é polícia, tu é polícia, tu é polícia, eu não sou polícia, eu tava gravando o show. Mas tô falando assim, mas chorando de joelho e todo embarrado. Me liberaram, me liberaram. Aí, no outro dia, eu vim embora pra Porto Alegre, foi 2015. Terça-feira ia ter uma coisa que eu ia ver lá, ia ter multishow no Escaboa com Bela, Alexandre Pires e Alexandre Pires. Foi nessa época, foi no sábado e o acústico esse ao vivo ia ser na terça-feira. Em 2015, nessa época, eu tava tocando no Gustavo Lins. Tava no Gustavo Lins? Tava no Gustavo Lins. Boa. Tava no Gustavo Lins. Alô, Letícia Ferruge. Letícia Ferruge é fã do Gustavo Lins. A foto dela aqui no Facebook é com o Gustavo Lins. Mas tá aí, então, foi na Fazendinha, é isso? Foi na Fazendinha, perto de casa. Eu moro na Relicário. Eu moro um pouco... Na verdade, a Relicário e a Canetá é como se fosse a Fazendinha. Eu moro depois das casinhas, né? É, ali ainda tida como Fazendinha, mas não é... Né, mas é isso aí. Nasci de novo. Nasci de novo. Tinha minhas broncas com Deus lá, depois de lá não falo mais nada. É, não, pagou tudo zero. Zero, zero. Abraço pra Amanda, a francesa que tá curtindo a Rádio Nova Metrô aqui. O Adriano Moro dizendo que a rapaziada tirou onda no Esparta ontem. Eles brincam. Como é que foi ontem lá no Esparta? Tava legal? Cara, tava legal. Clima gostoso, agradável, maravilhoso. Agradecer mais uma vez ao Adriano, ao Max pela receptividade, a rapaziada do Samba, o Junior Paixão também. Galera top, cara. Uma recepção da galera também, que abraçou a gente com o maior carinho. É só agradecer, cara. Teve os travessos, mês passado lá. Teve os travessos, mês passado. Galera cantou juntinho, sambou juntinho, aplaudiu. Que legal, cara. Que legal. Só agradecer. E o show de vocês eu imagino que é esse clima, né? Não é. Embora a coisa rara venha numa pegada mais romântica, o show de vocês é esse clima, né? É isso. E tá vindo coisas novas aí, graças a Deus do Padre Céu, até abençoando. Vem uma música com astral que a gente gosta, que a gente tá acostumado a fazer. E cara, era curte, né? Porque eu tava conversando até com um cantor lá do samba lá ontem. Uma coisa que lá em Copa, que a gente faz, a gente pega um pedacinho de cada do Brasil, né, cara? A gente faz um pedacinho de cada canto mesmo, e vai pedindo uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui. Então a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, né, Marcos? Exatamente. E ainda tem gente que foi lá, curtiu, sambou, aí depois que foi se ligar que a gente tava na programação da rádio aqui. Gente daqui de Porto Alegre. Sim, sim. Entendeu? Isso foi super bacana, cara. Foi super bacana. Cara, eu quero que vocês falem um pouco desse projeto, porque realmente aconteceu isso. Eu conheço... O que que eu conheço de vocês? Vocês entraram na programação, a gente conversou, aí vocês iam ter um projeto até com o Sociedade, né? Fizemos, fizemos lá. Foi bem logo em seguida. Foi bem logo em seguida. E aí um amigo meu, como eu falei, foi lá e falou, pô, meu, tem uns clubes lá, que chama a atenção, o Saks, chama, como eu falei. E aí ele falou, pô, os caras são bons demais e tal. Como é que funcionou essa entrada, esse início de vocês ali na... É bem na orla? É bem na orla. Bem na orla. Cara, foi o que... Como eu te falei, a inauguração do... Inauguração. No começo do projeto, né? A gente começou a fazer as coisas e apareceu a oportunidade, que o Junior falou com o Bruno lá, que foi o dono da casa lá do São José Clube, pra gente fazer uma coisa diferente. A gente foi com o projeto. O Junior? Com o Pavarotti, eu falei Pavarotti. E ele contactou o Bruno e a gente foi pra lá com o projeto pra fazer um projeto diferente, entendeu? Que na orla não tem isso. Na orla normalmente é três pessoas tocando, quatro pessoas tocando. E a gente foi com um projeto diferente, foi um projeto de grupo, um projeto de realmente fazer uma coisa diferente. Uma galera ficou meio assim, pô, mas será que vai? Será que vai? Foi uma aposta, né? Foi uma aposta, porque quanto mais componente, sabe que é maior o custo do trabalho. O trabalho fica mais oneroso, são mais pessoas e tal. E essa oportunidade de fazer esse trabalho lá com o pessoal do Samba Social Clube, o Bruno lá, mandar um abraço pro Bruno, Bruno de Paula lá. Então, isso foi, assim, dividiu as águas pra gente, porque foi um quiosque que abriu as portas pros outros quiosques, porque os outros começaram a ver a gente como era e resolveram reformular também, entendeu? Colocando o trabalho com mais pessoas, até melhorar a estrutura de som também, alguns tomaram o tipo de providência, mudar a cara do evento, entendeu? Mas pra quem não foi lá ainda, é bem no calçadão ou é na areia? Isso, é bem no calçadão. No calçadão. É no calçadão mesmo de Copacabó. Calçadão pegando areia. Pegando areia. É entre um e outro. É bem na praia mesmo. É meio que tipo aquele projeto que o Revelação fez com o Clareor. Isso, é. Exatamente. Exatamente. Maneiro, hein? É meio isso aí. Que maneiro. E a gente tá lá aproveitando, né? Pra avisar, né? Toda quinta, toda segunda, toda sexta no Posto 3. Mandar um abraço também pra galera do Juanes também, que abraça a gente lá. Sábado e domingo na Barra, que é no Samba Social Clube também da Barra. Isso por enquanto, né? Que legal, cara. Acabou que tem mais coisas lá. Que legal, cara. Pô, agenda praticamente cheia então. Segunda, quinta e sexta. E agora pro final do ano é questão de melhorar, né? Pegar esses dois dias de quarta e terça aí pra gente... Sim. É buio. E assim, fora naquela hora, mediante tua pergunta, passou um filme aqui na cabeça porque essa questão do astral do grupo se deve muito a esse trabalho feito na praia. Sabe por quê? Porque esse trabalho que foi feito na praia, a gente gosta de tocar samba, pagode, mas vem gente do Brasil todo que pede ritmos que a gente, de repente, às vezes nunca viu, vai conhecer na hora. Ou então a gente conhece vagamente e a gente tenta fazer uma roupagem pra poder enquadrar a pessoa, pra pessoa não ficar destacada no meio do nosso evento, entendeu? Aí as pessoas chegam pedindo, sei lá, o seu Valença, chega lá pedindo um porra, chega pedindo uma música da região dela, às vezes a gente nem conhece o caramba e tal, às vezes não dá certo. Chegou um senhor lá, um cara super simpático, o cara pediu, pô, toca aí, o banho é garantido lá de Parintins, sei lá da onde. Pô, ali ele venceu. Ali eu falei, ó, você venceu, irmão. Essa eu vou te ver. É cada pedido que não dá. Aí o cara foi, falou assim, pô, toca aí, Labelle de Jus, é meu aniversário. Ó, o seu Valença. Aí, pô, o cara da primeira cara, o que é isso, cara? Não, calma aí, vamos fazer por aqui. Fizemos um negócio lá e deu certo. E o pessoal que vai viajar, você vai viajar o quê? Você quer se divertir, você quer o astral lá em cima, praia, sol, querer verãozão. Então a gente tem que acompanhar a vibe da galera, senão o trabalho não flui. senão o trabalho não flui. Então isso ajudou muito. A galera veio puxando a gente também. A gente já tinha o nosso astral? A gente tinha o nosso astral. Mas essa energia da galera, entendeu? Tu se sente na obrigação de estar acompanhando o clima da galera. E tu pega no público que também não é só pagodeiro e sambista, é roqueiro, pega de tudo, né? Todo público. Todo público. A gente toca um pouquinho de cada coisa, a gente tenta tocar um pouquinho de cada coisa, né? Tem coisa que a gente vai, tem coisa que a gente não vai, tem coisa que... É, outros que vai, mas o que a gente fala lá, a gente fala tipo assim, eu falo, né? Faça seus pedidos que o Marcão canta de tudo. o que ele não sabe, a gente se vira, ele enrola, entende? O negócio é fazer. Tem que agradar, o negócio é isso. É o lema. Jota Quest, Lulu Santos, Fábio Júnior. Um pouquinho de cada coisa. Imagina, cara. Fábio Júnior, e as coisas vão funcionando, entendeu? Mandar alô pra rapaziada. Alô, Alassia. Alô, Marca Samba. Mandando alô aqui pra galera. O Adriano Márcio falou aqui, Tamo junto. Eles tocam também no bar do Naldinho. Tocava, a gente tocava lá todo sábado, lá no Naldinho. Foi onde nós gravamos A gente fez essa gravação que não foi pra frente. Sim. Teve uns problemas lá. Mas quem é o Naldinho? Espaço Naldinho. Ah, Naldinho. É o Espaço Naldinho. Tá aí. Quanto tempo vocês estão lá na beira da praia, só pra falar pessoal? Cara, tempo de grupo. Porque vai fazer um pouquinho mais de um ano. Que legal, cara. Um pouquinho mais de um ano. Nós entramos no iniciozinho do verão passado. Nessa mesma época, assim, de outubro pra novembro, não foi isso? Não, foi isso aí. De outubro pra novembro, a gente começou ali a beliscar no Samba Social Club. E começamos, inclusive, a expansão também foi fomentada por conta de um gaúcho, um casal gaúcho. Verdade, que é o Fernando. De carazinho. É Vanessa e Fernando, não é isso? Vanessa e Fernando. Vanessa e Fernando, porque ele chegou lá, porque lá a gente tem um horário pra poder acabar o pagode. Não pode ter nada depois das 22 horas. Não pode ter. Imagina. Então, na praia ali, não pode. Na praia não pode. E quando acabou, ele ficou falando, pô, mas eu quero pagode, eu quero pagode, eu quero pagode. Eu falei, não pode, dá multa aqui, não sei o que. Ele falou assim, não, eu pego aqui, eu pago a multa. Não sei o que, caramba. Não, mas não é assim. Você olha assim, você fica espantado, mas foi desse jeito. Sério? É sério, desse jeito. Aí eu falei assim, pô, puxou o cartão assim, pra quem que eu pago a multa pra vocês continuarem tocando? Aí, nisso, ele queria um pagode, porque ia ser aniversário da esposa dele. Ele, ó, a partir de meia-noite, aniversário da minha esposa, eu quero pagode. Aí eu, só contratar. Tá, como é que eu faço? Não, a gente cobra tanto, tal, que isso aqui, pra fazer, pra fazer, tal, sei o que. a gente perguntou pra ele, você quer que a gente faça o pagode onde? Aonde vocês quiserem, falam de o IT, que eu vou lá, só pago. Sério? Ele pagou, pagou, a gente tentou fechar no mesmo quiosque, não consegui que eu fechei o mundo quiosque do lado, só pra ceder o espaço. O Buio pensou rápido, o Buio pensou rápido, chamou o gerente do outro quiosque, e o outro cara só cedeu o espaço pra gente tocar no dia seguinte. E lá não tinha multa? Não. No dia seguinte. Ah, no dia seguinte. no horário permitido, entendeu? Entendi, entendi. Ele quase fechou o quiosque pra ele. Só pra ele. Só pra ele. Que loucura, cara. E cara, ele virou uma festa, porque eles, acho que eles são de carazinho, né? Carazinho, carazinho, carazinho. Eles dois de carazinho. Aí ele chegou lá, trouxe uns enfeites pra mesa dele, os baldezinhos com as coisas que ele gosta, trouxe tacinha pro grupo todo, mas só que ainda, pra melhorar ainda a coisa, tinha um bonde lá de Porto Alegre com umas 12 cabeças aí, eles se misturaram ainda, virou uma festa geral. Caramba, mano. E pra ir embora. Pra ir embora. Tudo bem, graças a Deus. Que legal, hein? Então, ali, foi um, sei lá, um rastilho de pólvora, assim, com vários fatores, humanos, técnicos. Teve o nosso mérito de tocar, teve o mérito do nosso trabalho, teve, mas o abraço das pessoas foi sem preço. Entendeu? Que legal, cara. Que história, hein? São João da Boa Vista ligado aí, Daniel Paixão, do Grupo Treston, você tá aí ligado com a gente. Abraço, irmão. Ah, que lindo esse projeto, diz a Clau Calheiro. Alô, Clau, curtindo a gente aqui. Fã Clube Cara Metade. Alô, Fã Clube Cara Metade tá aí com a gente. Morango do Nordeste, né, Junior? André Flau também tá aí com a gente. Parabéns, sucesso ao grupo. É, gente. Um abraço, André Flau, foi meu professor. André Flau, tamo junto, André. Tá tirando onda, meus amigos, Wallace Martins, curtindo a Rádio e o Nómetro também. Grupo Marca Samba. Grupo Marca Samba também. Mandar um alô pro meu filho, o Christian, que tá ouvindo também, pediu pra mandar um alô. É, o Christian. 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 Mais um flamenguista. Mandar um alô pra família também, que a família tá lá, né, a gente tá com o coração apertado, né. Alô Gal, alô Enzo também, alô família, tamo junto, muito misturado. Beijo no coração. Tá, e vocês fizeram o trabalho de casa em cima do Inter antes de ontem? É. Vai começar? É, trabalho de casa. Vai começar? Eu não posso, eu não tenho moral nessa hora. E hoje também foi ontem, vamos começar então. Como foi ontem? Tomei 3x1 ontem, né, lindo, né? Meu goleiro até agora, eu tô tentando imaginar o que que meu goleiro tava pensando. Ele ficou, eu vou nessa bola, eu não vou. E é de seleção, meu goleiro, hein. É. Deu ruim, rapaz. Gente, palpite hoje pro jogo aí. 3x0. 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 Palmeiras mesmo. 3x0 Palmeiras, 3x0 pro Flamengo. Então, ele não pode falar, Juno Belo, que ele é botafoguense, ele só começa, ele só volta, rapazes, ano que vem. Ano que vem só. Talvez ano que vem ele dispute alguma coisa contra a gente. Placar de hoje, Sporting Bet. Ih, desculpa, não pode nem falar. Pode, vai, vai, vai. Sporting Bet, já botei, 3x0 Mengão. Dois gols do Gabigol e um do Bruno Henrique. Tá aí. Já escolheu até os gols. Já, já. E tu, Marcão? Cara, eu acho que mais ou menos aí uns 3x1, que nem aqueles que a gente deu nele lá em 2019. Correria do Bruno Henrique pra cima deles, tabela Carrascaeta, aquelas coisas que deixam eles tontos. É isso aí. Carrascaeta entrou contra o Grêmio, deu um tapa na bola, já pifou o outro, né, que louco, né? É dom, né, velho? Faz toda a diferença. Ele é diferenciado, né? É muito estranho, mano. Parece que ele tava no campo faz tempo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aí. Tu acha que o Renato entregou mesmo? Olha, cara, eu... Pô, pode ser sincero mesmo, de coração. assim, eu gosto do trabalho do Renato, porque jogou no Flamengo também, fez muito pelo Flamengo também, mas eu acho que ele tirou muito o pé, entendeu? Ele recuou muito o time, recuou muito o time, aí ele falou assim, não, agora vai ter que dar certo pros caras, ele pega, bota o pires da moda, é infalível. Eu acho que ele falou assim, cara, eu botei o ataque todo reserva, o ataque, assim, que no Sporting Battle, acho que o gol dos caras, nego paga 100 por 1 no gol do Vitinho, no gol do Victor Gabriel, que marca 300 quantos, e o Kennedy, que só fez gol no lado até agora. Pô, cara, ele botou assim, não, não vai sair gol, esse ataque não vai sair gol, aí o Vitinho faz dois, pô, acabou com o Renato. Tu viu que ele ficou abatido, totalmente abatido. Uma coisa é você não comemorar, o jogador que vai ir pra trás de você, tu levanta a mão, sai andando, fica sério, mas ele ficou abatido, irmão. Verdade. Abatido, com a cara de enterro, irmão, parece que ele tinha morrido alguém, velho. Morreu ontem, né, depois de terror ontem, mas pô, pelo amor de Deus, a culpa não foi nossa. Terror não, mas é, não, não tem o que fazer. 97% pra cair. Assim, eu tenho amigos aqui no Sul, inclusive o Marcinho, né, compadre? Marcinho lá não tira a camisa do Grêmio. A camisa do Grêmio do Marcinho conhece o engenheiro todo, que ela roda tudo com ele, entendeu? Mas, pô, meu compadre... Tinha que ter defeito, né? Abraço, Marcinho. Entendeu? Tinha que ter defeito, Marcinho. Julabelo, Julabelo é gremista, mas gente boa, pra caramba. gente boa. Gente boa, pô. Ele sofre, eles deviam jogo junto. É. Aí eu vou pegar na casa dele. Eduardo Rolino, diretamente de Tubarão, Santa Catarina, cursindo a Rádio ao Metrô. A Silvana Assunção, tá aí, em Porto Alegre, sou o Grêmio, e no Rio de Janeiro, sou o Vasco. Minha madrinha, Silvana Assunção, tá? Um abração pra ela aí, escrutora, poetisa, minha madrinha. O William PG, o Willi PG, falando que o Flamengo vence hoje os tartarugas do Palmeiras por 2 a 0. Viu? Ó, pra você ter ideia, ele é torcedor do River Plate, entendeu? Ele é torcedor do River Plate, mas vai torcer pelo Flamengo hoje. É muita rivalidade contra o Palmeiras, né, companheiro? Tá aí, gente, tá aí. Vamos falar dos novos projetos antes da gente se direcionar aí pro final. como é que tá aí o projeto, os novos projetos pra 2022? 2022 já tá chegando aí, né? Estamos aí segunda, terça? Não? Quarta-feira a gente tá entrando em dezembro. Dezembro em dezembro. É, quarta-feira estamos entrando em dezembro, gente. Como é que tá aí o planejamento aí dos novos projetos, Buiu? Cara, acho que o principal foco nosso agora é a música, entendeu? Uma música nova que tá vindo aí, uma roupagem do jeito que a gente quer, entendeu? Do jeito que a gente faz no show, acho que tá faltando um clima melhor pra gente, né? A gente faz uma alegria toda e quando a gente toca a nossa música, a galera até curte, mas não é o clima que o Jator faz hoje. Então, como a gente já tinha essa música antes, no projeto antes, a gente só mantive essa música e agora a gente vai fazer um projeto da cara do Jator. Acho que esse é o projeto principal, acho que toda a galera concorda. É, a gente entrou muito nesse consenso, entendeu? E eu acho que depois vem o audiovisual nosso, eu acho também que tá faltando muito o audiovisual na praia lá que a gente vai ter que fazer. Mas eu ia falar isso fora do ar, cara. Eu ia falar isso fora do ar. Eu acho que não tem nem o que pensar. É lá. Na verdade, já tá pensado desde o começo do ano. Assim, a gente não tá conseguindo fazer por causa da pandemia. Nós ficamos muito limitados por conta desse momento, entendeu? Porque, mesmo com esse momento, a gente acreditava que mesmo lançando a música, a gente teria a possibilidade de estar trabalhando normalmente. Sim. Mas quando fechou mesmo de verdade, fechou tudo, a gente falou assim, caraca, tudo que a gente queria fazer, a gente vai ter que adiar. Entendeu? Pô, a música tá aqui desde fevereiro, olha quanto tempo demorou pra poder vir aqui. Sim. por conta de várias coisas, a gente não podia viajar, se chegasse aqui não ia poder se apresentar. E quando vocês começaram lá, vocês falaram que foi pro novembro. Foi pro novembro porque tava tendo a eleição e tava tendo aquela brecha e tudo tava voltando ao normal, né? Tinha aquela brecha. Tinha aquela brecha. Aí, janeiro... Aí, quando entrou o lockdown mesmo de vez. Foi. Então, é... Todo... Assim, mas a gente não tem muito do que reclamar, porque graças a Deus, apesar dos pesares, Deus sempre botou a mão em cima do trabalho e a gente já confia muito no tempo dele. Então, é um consenso nosso aqui de que as coisas que demoram é porque a gente tem que fazer mais esforço, entendeu? É porque a gente tem que fazer mais esforço, tem que merecer mais, então vão cair pra dentro. Entendeu? Rapaz, o céu sabe. Eu tô aqui em Porto Alegre e eu vi o Vô Pô Sereno acontecer mais ou menos assim. Vô Pô Sereno, que é uma pegada praticamente igual a de vocês, que eu tô vendo agora. E a rapaziada vinha que quando vê... Eu nunca vou me esquecer, eu tava entrevistando ele, foi a primeira entrevista que eu fiz com eles. Foi em 2016. Foi em março, ou maio de 2016. A rádio tinha meses. E aí eu conversei, peguei o Júlio num canto assim, falei, pô Júlio, eu vi que vocês mudaram as fotos, né? Vocês estão tudo de terno. Não sei se tu vai lembrar dessa fase deles. Eu lembro. Eles botaram tudo terno assim e logo veio nada pra fazer. Ele tinha... Quando a gente entrou nessa formação, né, que ficou... Tio Tio Cão, ficaram os quatro. Isso. Então, aí eles tocavam no Capadocia, lá em Bangu, no centro de Bangu. Tinha um lugar que era explodido com eles ali e tinha essa foto deles, né? social assim, no quebrezão. Tá bem na fachada mesmo do Capadocia, que é ficar bem no centro de Bangu. Então, eu ficava ali. Eu trabalhava na rua. Eu trabalhava na mesma rua. Aí eu, pô, passava ali e via a foto deles direto. Aí depois que vinha essa roupagem não demorou muito, eles começaram com nada pra fazer. E é o exemplo que eu quero dar. O Volp Sereno, a gente viu de verdade acontecer aqui, porque nessa época que eu tô te falando, eles vieram pra fazer um show. Acho que foi no Bambas da Ujia que eles fizeram um show. Que é uma quadra de samba, uma escola de samba aqui. E na próxima descida deles, que daí foi lá por novembro, foi um Natal do Lu, pré-Natal do Lu. Inclusive, a gente tem a vinheta aqui que a gente usa. E já era o... Por isso que eu tô te falando, a música é... Aqui tá aqui pra não se dizer. A música, ela é muito louca. Ela tá aqui, daqui a um pouco tu tá num patamar que encheram a Império da Zona Norte. Eu tava lá no show. Então, tipo, foi muito curto esse período, mas o que que foi? Foi a roda de samba, foi o Nada Pra Fazer. E eu acho que a capa dócea de vocês é a beira da praia, é ali. Não tem nem que pensar em outro lugar. Porque já tá muito... Tá praticamente pronto o projeto, na verdade é essa. Só que a gente ainda não tá podendo fazer, porque tem limitações ainda pra gente poder fazer. Imagina. Do jeito que a gente quer. Entendeu? Do jeito que a gente quer, a gente tá tendo limitações pra poder fazer. Só por isso que não aconteceu ainda, mas vai acontecer, com certeza vai acontecer. Qual o nome do posto, pessoal que tá no Rio de Janeiro pra ver vocês lá? Qual o nome do quiosque? Samba Social Clube. Toda segunda, nossa segunda diferenciada. A gente fala segunda diferenciada porque sempre acontece alguma coisa, entendeu? É, sim. É, por isso que a gente fala que a segunda é diferenciada. Na primeira segunda foram dois cantores de Goiânia, lá que, cara, tiraram onda. Entendeu? Na outra segunda apareceu o... Marquinhos de Oswaldo Cruz, que agora tem o treino do samba. Na outra segunda chegou o Jorge André, do Galo Cantor. Na outra segunda, na última segunda agora foi outro cantor do Galo Cantor. Então, tipo assim, toda segunda acontece um negócio diferenciado lá, então a gente chamou de segunda diferenciada. Então a nossa segunda diferenciada. E toda quinta lá também, tem o nosso happy hour lá, pós-praia, saiu da praia, fica lá no nosso happy hour do Jatô lá no Samba Social Clube. Sexta-feira a gente pula um posto, vai pro posto 3, que é lá no quiosque Juanas também, que é maravilhoso também, é só chegar e curtir, que coisa linda. Nós, sábado, vamos pra Barra. Sábado a gente tá lá na Barra, que é no Samba Social Clube da Barra. E domingo a gente fica intercalando. Domingo a gente vai pra Barra, às vezes vai pra Copa, vai pra Barra, vai pra Copa, fica nesse meio termo aí. Inclusive lá na Barra, o rapper, Djonga. Ah, o de Djonga. Djonga foi lá, cantou com a gente no... Não tem vídeo disso? Tem, tem. Tá na nossa página no Instagram. Galera que quiser ver o Djonga cantando com o grupo de ator lá na praia da Barra da Tijuca, é só acessar a nossa página lá, procurar lá no feed, publicação no feed, tá lá o Djonga cantando com a gente lá, aí fez uma farra danada, levou vários manos dele pra lá e foi bacana. Esse do Copacabana é perto do Copacabana Palace ou é longe? Não, perto do Hilton, é mais perto do Hilton. Mais pra lá? É, por exemplo, de quem sai do túnel na vinda da Princesa Isabel ali, aí vai passar na frente do Hilton ali, entendeu? Logo no início ali. Mas também não fica Quase no leme, é quase no leme. Quase no leme. Mas também não fica tão longe do Copacabana lá. Não fica longe não. Caras dois quarteirões depois. E essa agora promete, hein? Até março, na verdade, né? Aquele lá, aquele sol lá que a gente quer. Deus quiser, agora ele vai aparecer pra gente. Porque é tudo em climinha de pós-praia, né? Por exemplo, segunda, quinta, começa ali entre 16 e 17 horas, a galera começa a sair da praia, aí o Neu já vai colando no quiosque ali entendeu? Cara, até que eu tava falando com o rapaz do samba ontem, que a galera tá indo muito, muito, a galera do sul, vai pra lá e espera às vezes a gente tocar. Já teve uma galera que teve vinte cabeças, sentada lá, caraca, até que vim vocês chegaram. Gente, mas só começa cinco horas. Não, mas tá aqui desde cedo bebendo, esperando vocês chegarem. Que legal, cara. Começar a curtir. Pô, obrigado, cara, obrigado. Então, tipo assim, é uma parada muito legal. E a galera do sul que tá fazendo, a gente tocando na Rocinha também, quando a gente tocava na Rocinha, tinha um rapaz do sul, até falei isso contigo. Cara, chegou um cara lá curtindo, caraca, que massa, cara, eu sou fãzaço de vocês. Eu falei, pô, dá um lugar, cara, eu sou lá do sul, eu acompanho vocês no Instagram lá, caraca, eu acho muito massa, e caraca, ao vivo é melhor ainda. Falei, pô, cara, obrigado. Então, tipo assim, a gente veio pra cá, mas pra receber esse carinho mais de perto, a galera tava pedindo pra gente vir. Enfim, tem imóvel pra alugar barato aí, não? Oi? Neno Luiz, aulas, meu primo, estou de olho, diz aqui, é teu primo? Tá aí, a Cláudia Márcia também tá com a gente aí, que vocês brilhem sempre, diz a Aline Soares. Júlio. Oi? O cantor Igor do Santos tá com a gente também, meu parceiro Igor. Tamo junto, Igor. Gente, o que a gente vai, pra pessoal seguir lá, Grupo Jatô? Grupo Jatô. Arroba Grupo Underline Jatô, lá no Instagram, e o Grupo Jatô no Facebook. Tá aí. E no YouTube também. No YouTube também. Chega lá que a música tá na Nova Metron, mas vocês tem que ir lá no YouTube também. Tem que ir lá no YouTube. Dá a visualização, deixar o like. Muito legal aquele cháudio, cara. Deixa o comentário. Aquele estúdio lá, eu vi uns ensaios, acho que foi do Dudu Nobre e do Diogo Nogueira lá. Tá geral indo lá, hein? Caralho, muita gente vai lá, mano. Onde é que é aquele estúdio lá? GG da Angola, grava lá também. Na Abolição ali, Pilares. Pilares, Pilares, Pilares. 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 Na terra lá do... Pilares da Tia G.C. Na terra da Tia G.C. No samba de rua, vocês nunca tocaram lá? Não, ainda não. Tocaram, já? Tu já? Eu ainda não. Eu já fui lá. Eu fui lá. Tá maneiro lá. Minha, nossa. Tem que ver, é um paesquina democrática lá, só que é mais organizadinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. No pagode dos Arlindos que a gente fez lá, pra gente chegar pro show, foi difícil. Assim, pra gente, como muda a gente chegando no show, a van veio por trás, lá por trás, ali, lá pela Caprichosos. E mesmo assim, foi difícil. Pra ir embora, tipo assim, louco ali, cara. Muito, nunca vi o samba de rua daquele jeito, 35 mil pessoas, mais ou menos. Tá aí no YouTube, tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube, pode botar pagode dos Arlindos. Eu tava lá, cara, curtindo, eu tava lá tocando o meu surdo lá. Era o Thier, né? Foi uma época que foi o Thier, né? O Thier abriu nesse dia. É, foi o Thier, e aí, o convidado era o 100% e o Nego Branco. Aí, eu tô lá parado, tô lá parado, quando vem a Gabi Moura, caminhando, atravessando a rua. É louco, Sarará? É louco, o negócio é louco. É diferente. Todo mundo vai, a galera geral vai. Pô, igual a gente fez uma temporada também do Pagode dos Arlindos lá no, no Samba Luzia. Pô, chegava o seu Jorge, o Roger, o Mariano. É louco, cara. Isso eu falo que é louco, porque pra nós aqui, os caras vêm uma vez por ano, tá ligado? É. E lá, eu vi, eu tô dizendo, eu vi a Gabi Moura atravessando a rua, eu falei, é a Gabi Moura ali. É, toda hora. É, eu contei lá, não choro. Os caras moram lá, né? Os caras moram lá, não adianta. É, lá é toda hora. Pirraça. Pirraça teve uma participação lá também. Pirraça é... É, na verdade, o Pirraça tem uma história, né? Meu pai é o cantor do Pirraça. O pai dele é o cantor do Pirraça. O Jorginho do Pandeira é meu pai. Na verdade, o que que acontece? Ele é meu tio, né? Só que ele que me criou. Fui criado por ele e pela minha tia, né? Então, digo assim, é meu pai, né? Ele me criou de com... Fui pra lá com seis meses de idade e saí de lá com 14 anos. Então, acho que eu sou músico justamente por conta... O Pirraça ensaiava na nossa garagem, né? O Pirraça ensaiava na nossa... Inigualável Paixão. Todos os sucessos é na voz do meu pai. Inigualável Paixão. Um abraço pra eles também. Inigualável Paixão. Me leva pra casa. Me leva pra casa. O que é que eu vou fazer? Fazer tudo na voz do meu pai. E... Quem de nós? Quem de nós também na voz do meu pai. Quem de nós é sucesso. Eu amo quem de nós. Também é o... Aquela... É... Sentimento de posse. Sentimento de posse. Sentimento de posse também na voz do meu pai. Caraca. Quem de nós, eu amo quem de nós. Estourou. Estourou aqui, estourou. Quem de nós, né? Aí a gente canta uma música. O Paixão canta uma música do Pirraça. Pouca gente sabe. Traz uma panela na cozinha do Pirraça. Também. Também era na voz do meu pai. É. Que loucura, hein? Que história, hein? Tem... Se a gente ficar, tem história. Buio, só queria te fazer uma pergunta antes. Antes do Jatoto, fez parte de algum grupo? Cara... Tem uma voz bonita, tem uma voz... Eu fiz parte de vários grupos, assim. Tocando, né? É... Depois eu até vou te perguntar uma coisa, eu não lembro se você lembra... Não sei se era você, quando começou a Rádio Nova Metrô. Quando começou a Rádio Nova Metrô? No, 2016. 2016. Eu não lembro se chegou a tocar a música aqui do Certa Atitude. Certa Atitude. Tentação. Não lembro. Não lembro. É, muito tempo. É, é muita coisa. É, é muita coisa. Tá, não. Grupo Tentação? Não. O nome da música era Tentação. Ah, tá. Não. Era a música... Foi o meu primeiro grupo. Depois veio a Escolha Nossa. Que hoje é a Escolha Nossa, que era o jeito certo. Que aí eu toquei com os meninos lá. Ah, teve vários grupos de rumo certo também, que eu queria gravar uma EP também. Mas também ainda foi pra frente. E depois veio o Jatoto. Parou no Jatoto. E no Carnaval, ninguém é envolvido aí no Carnaval? Não? Eu não. É? Sempre tem, né? Sempre tem um. Legal, cara. Cara, desejar sucesso pra vocês, sempre, né? E vamos falar agora nos bastidores aí, porque tem amigos lá também pra botar esse projeto aí do quiosque pra rua, cara. Agora, agora. O pagode no quiosque tem parceiros lá pra fazer esse trabalho de vídeo aí, muito maneiro. Pô, legal. É, aí o que acontece? Eu acho meio louco também assim, primeiramente, agora, né? Parabenizar vocês pelo trabalho. É, foi algo assim pra mim ver a nova metrô aparecer e saber que é sua, porque eu já acompanhava as suas playlists no YouTube. Tem muita coisa. Quando eu vi a primeira vez... Todo mundo, né? Quando eu vi a primeira vez, porque aqui esses moleques aqui, esses moleques aqui, assim, com todo o carinho da palavra, a gente tá tocando nossos sambas, aí a gente sempre tira o momento pra cantar alguma coisa que a gente gosta, né? Aí eu sempre apareço com umas coisas, assim, que eu tiro de lá do fundo do baú, do último bolso da calça, a mulher fica olhando assim, caraca, macota, tu lembra disso? Aí eu me identifico muito com o Júnior por conta das playlists dele. Sim. Início de banda larga, assim, que nem todo mundo tinha. Aham. Olhava lá no YouTube, o Júnior Belo pode ir no Belo, mano, caca, mais um fã de um Belo. Será que é mais um cantor que gosta de imitar o Belo? Aí eu falei, caraca, será que é isso, cara? O que é esse doido aqui? Quando eu fui olhar as playlists, eu pensei, Belo? Até porque na época era febre, né? É. Pelo menos lá no Rio era febre. Lá no Rio, então... Entendeu? Lá no Rio... É Belo, sou eu. Belo, sou eu. É Belo, sou eu. Cantou pra imitar, pra querer imitar Belo? Putz, é muita coisa. Aí eu olhei assim, o que é esse doido aqui? Será que canta imitando o Belo? Aí eu quando olhei as playlists, eu falei assim, caraca, maluco, o cara tem um arquivo que sei lá, velho. Tem muita coisa lá. Eu falei, mano, caraca, muitas paradas do meu iniciozinho de violão, procurava no YouTube lá, sei o que lá, fulano de tal de 1986 de Nobel, eu olhava lá para a playlist, caraca, e virou a rádio, cara, isso pra mim, eu olhei assim, eu falei assim, caraca, que projeto, velho. Que legal, caraca. Que bacana, parabéns mesmo, parabéns mesmo, parabéns mesmo. Na verdade, eu tava falando isso fora do ar com quem que a gente falou fora do ar, foi na entrevista passada, foi na entrevista passada que a gente falou fora do ar isso. Não foi com o Jornal Paixão? Não, foi antes, foi com um cantor do Rio também. Eu botei quatro CDs, cara, vou contar a história pra vocês, resumindo, botei quatro CDs, que era Belo Desafio, era Só Pra Contrariar, que era um atrás do outro, foi pro Ousadia que eu falei essa história. O Alexandre Pires, e aí tem um monte atrás dele os outros integrantes, é 97 aquele CD. Eu botei um do Brian McKnight e o B-Day da Beyoncé, e fui tentar ser jogador lá no Mesquita. Lá no Mesquita, lá, deu tudo errado, não consegui ser jogador, me enrolaram, blá blá blá, não, aqui é vitrine, realmente colava vitrine, porque um dos jogadores que jogava comigo na zaga, eu jogava na frente e ele jogava na zaga. Ele pegaram e assinaram, eu vi, ó meu, no outro dia ele já não foi mais, ele veio aqui pro Caxias jogar a segunda divisão do Gaúcho. Enfim, era uma vitrine. Só que não aconteceu comigo. Aí eu peguei e meti o pé, vim embora. Quando eu cheguei aqui, aqueles quatro CD que eu falei pra vocês, que eu postei, tinha bota o Bezerra, bota o cara a metade, bota o outro do... E comecei a postar, comecei a postar, comecei a postar, comecei a postar, e isso eu tô falando coisa de 2011. As gravadoras foram se ligar em 2016, 2015 talvez. Porque o Pericles, o próprio Pericles começou a criar o canal dele em 2015. Foi em 2015, porque ele tava na Inova, tudo que ele postava era na Inova, então ali eles viram que o YouTube ia ser e, enfim, o YouTube ia ser o... Hoje, bom, tem cálculos aí que o Gustavo Lima, ele paga a banda dele só com a plataforma e sobra ainda. Então hoje o investimento das plataformas e dos canais, o pessoal lá na antiga não tinha a visão e muito menos eu. Na verdade era um passatempo. Aconteceu nisso. O pessoal pediu nos comentários, eu tinha. E aí a sacada que foi, é que tinha um cara lá do Rio de Janeiro, chamado Jonathan, que ele botava coisas do Suel, ele era muito fã do Suel, bobagens, quem é esse cara. Foi bem na entrada do Suel, na segunda, depois que ele volta lá em 2007, ele botou um monte de coisa, voz e violão dele pra caramba. E ele botava a foto dele antes. E eu peguei, pô cara, eu vou fazer isso, até que os CDs que eu te falei não tinham a minha foto. Aí eu peguei e largava a minha foto por 10 segundos. Aí quando o pessoal entrava no CD, tinha a foto lá de Junior Belo e o Bunézinho e Babá, aquilo ali chamou a atenção. E aí que eu vejo o CD do Mesquita lá, o Compromisso Certo, eu, caraca, esse aqui. Aí, pô Junior, bota o outro do Compromisso Certo, mas qual é o outro do Compromisso Certo? Aí eu ia atrás do Compromisso Certo. Então muita coisa eu fui também aprendendo na pesquisa, né? E é, cara, é muito louco. É muito louco. E tem vários. Lá em Nova Iguaçu tem um cara que é o mais, depois do Leandro Brito, o melhor canal dele, que é o BSP. Brasil Samba e Pagode. É o Thiago. Ele é lá de Nova Iguaçu. Parceiro também. Já ouvi falar, mas a gente não conhece. É, ele não bota a cara, é um violão a foto dele. A foto dele é um violão. Já ouvi falar também. O trabalho dele é muito bom também. Muito bom também. E aí veio a Semana Maluca da FM, o Dia, a Semana Maluca da Transcontinental, a Semana Maluca da Mania, Beat 98. Tu perdi o negócio na Beat, tu não tinha como ouvir. Então eu botava no YouTube. Tinha CD do Rio lá, que no Rio não tinha e você colocou lá. Grupo Natural, Grupo Refrão. Grupo Natural tu conhece? Conheço, era fã do Grupo Natural lá da Divangu. Melhor que antes estourou, que tu sabe disso, né? Muita música estourou lá no Rio. Melhor que antes tu conhece? Não lembro mais, mas eu era muito fã do Natural. O Flavinho do Clariot foi do Natural, né? Foi? O Flavinho do Cavaco do Clariot, parceiro também demais. Foi do Natural. Bah, eu não tenho aqui, cara. Não tenho, só tenho história de amor. Tem que pegar essa música. Melhor que antes. Hoje ele é baterista, né? Hoje o cantor é baterista, não é? Cara, eu não sei. Tem um refrão também que estourou aqui na época. O cantor do Natural. O Cosmin? Aqui, ó. Não, mas esse cantor aqui eu não sei quem é, ó. Fica comigo, que eu vou te dar prazer. Olha o... Não, é o grupo todo... O refrão. Você conhece que é o grupo Toda Hora. Toda Hora. Mas é do grupo Refrão também. É no refrão? Isso aqui é o grupo Refrão. Não, tem a foto aqui. Mas é um bem magrinho, bem magrinho. É porque o refrão passou muitos cantores, entendeu? Passou o Cosminho, passou o Léo, passou até o Silvano, que também fez parte do grupo também. Passou muitos cantores. Passou o Gil. Infinitos cantores passaram por lá. Mas o grupo era o primeiro, acho que o primeiro que virou foi com o Cosminho. Cosminho. Que é o refrão, que é a música. Que era o doloção. É, que era o doloção. Calma, não é só trocar beijinhos. Sim, sim. Mas enfim, cara, é muita história. É legal ter os sambistas aqui também, né? É bom. A gente trocar a ideia, porque a gente mergulha assim... Muita coisa não chegou aqui, né? É verdade. E os caras são brother de vocês. Muita coisa não chega aqui. E pra vocês, acho que vocês são amigos deles, né? Dessa rapaziada aí. Tem um cantor do Mente Solta, que até hoje eu não sei quem é, que é o que canta a ex-namorada. Ex-namorada? Não, ninguém sabe quem é. Eu perguntei, Rosil, pô, mas e o face dele, o Insta? Aqui, ó. Vou botar a outra dele aqui, ó. E aí, a gente tá batendo papo. Não, Marcelinho vem depois. Parece podcast aqui agora. Luz acesa, gostinho de maçã, aquela mina. O Léo, pô. Aqui, ó. Só perguntar pro Léo. Aí, ó. Eu vou perguntar pro Léo. Só perguntar pro Léo. Vai descobrir. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Isso estourou aqui no sul também. Eu acho que o Mente Souta, ele teve dois Marcelos. Entendeu? Ele teve dois Marcelos, se eu não me engano. Tá, tem o Marcel, que depois foi pra valer. Mas é antes. Isso aqui é 2003. Aí, ó. Acho que é Marcelinho também. É Marcelinho também. É Marcelinho também. Eu acho que é Marcelinho também. Eu tenho certeza. Eu tenho um brother. Eu tenho um brother que foi do Mente Souta durante muito tempo. O Léo, conhecido como Léo Delícia. Léo Delícia. Tá no Mente Souta ainda. Tá no Mente Souta. Ele falou com ele. Ele falou com o nome do Mente Souta. Ele tá no Braga. Tava no Braga. É, ele tava com o Braga, mas agora ele voltou pro Mente Souta. Ele e o outro lá do cabelinho. Vira Sampaio? Isso. E aí eu perguntei, pô, mas tu tem foto desse cara? Tem o Instagram dele, tem o Whats? Eu criei a vinheta, né? Aqui é o tal. Fiz parte do Mente Souta. Tô na nova metrô também. Não vou atrás dessas vinhetas. Conheceu o Thiago também, do Mente Souta? O gordinho? Não, esse não. Não, não chegou pra ele lá. Então, ele é sobrinho do padrinho meu também. Faleceu agora. Será que o filho aqui do Pirraça? Ex-integrante? Outro é padrinho? É um pouquinho de cada coisa. Inclusive, é tudo interligado. A Silvana Assunção é a esposa desse meu padrinho, o Humberto Assunção, que é tio do Thiago, que foi das primeiras informações do Mente Souta, que depois teve uma mudança, virou gente maneira, o caramba e tal. Então, aí eles têm muita composição do Rosil lá, que teve no CD da situação. Isso, o Rosil fez backing nesse CD e ele não sabe ganhar um conto. É, eu vou mandar um abraço pro Rosil também. É, eu vou mandar um abraço pro Rosil também. O espaço da banda dele lá também. Quando a gente começou também, o Rosil abraçou muito a causa da gente também, mandava muito alô pra gente. Então, eu vou mandar um abraço. Alô, Rosil. Aquele abraço, cara, se tiver ouvido aí. Alô, Rosil, forte abraço aí, tá bom? É sempre a moral pra gente. Gente, 4 e 7. Vamos, o que que a gente vai finalizar? Pra seguir lá, mais uma vez, arroba... Grupo Underline Jator. Daqui a pouco, vai dar tudo certo, então, pra vocês hoje. Vai estar feliz depois assim. Se Deus quiser, pô. Depois das sete. Se Deus quiser, diz um outro aqui. Pô, vou mandar um alô para o Robson de Chocolate. Robson de Chocolate Sexual, nosso padrinho. Alô, Robson, aquele abraço. Manda um alô também pra galera, é um projeto muito bom. Depois a gente pode conversar. Claro. A União faz o samba. Não sei se você já chegou a conhecer. Não. É um projeto que uniu muitos sambistas, muitos músicos lá da nossa área, lá da Zona Oeste, quando vi a pandemia. Entendeu? E a galera se reuniu pra ajudar uns aos outros. Então, tem um projeto muito bacana, muito bacana lá. Que agora, no dia 2, né? No dia 2, a gente vai estar fazendo parte desse projeto também, lá junto com a rapaziada. Eu mando um abraço. Na Tia Pira. Na Tia Pira. E, viu, é Marcelinho mesmo. É Marcelinho. Pô, vê se a gente consegue esse Instagram. Manda pra rapaziada do Jatô aí, depois me mandar. Me falaram que era Jorginho o nome do cantor. Marcelinho, Marcelinho. Então, tá aí, ó. Achamos o vocalista do Mente Solta, gente. Estão atrás, já faz uns 5 anos que a gente está atrás disso. Gente, agradecendo a todos aí. 16 horas, 9 minutos. Temperatura agora em Porto Alegre. Incrível. Deixa eu ver aqui. 30? 25 graus agora em Porto Alegre. Deixa eu passar pra vocês aqui. Agradecer a todos. Lembrando que segunda-feira já tem entrevista com o Sambá, né? O Ulisses, toda a turma vai estar aqui, né? Mas ela da melhor qualidade, né? Sambá, segunda-feira. Eles aqui na Rádio Metô, a partir das 17 horas. Quer mais? Tem mais mensagens aqui. Tem mais mensagens aqui. A Daniele Nascimento, parabéns, Marcos Vinícius, orgulhosa sempre. Alô, Marcos. Opa, obrigado, obrigado demais, tá? Daniele Nascimento. Um forte abraço. A Cláudia Márcia também está com a gente aí. Muito boa essa entrevista. Vocês arrasam, queridos. Tá aí. O Kleber Moura também, esse do Mente Solta, é o Marcelinho. Tá aí. Então, apareceu aí o nome. Vamos ver se a gente consegue o Instagram dele. Quer mais? O Kleber também da Rádio Conceito. Boa tarde, meus amigos. Sucesso aí para o grupo Jato. Esse é o Kleber que eu te falei, viu, Boio, da Rádio Conceito. Tá aí, tá com a gente na live. Rio de Janeiro, marcando presença aqui, Gabriela Ferreira. Gente, agradecer mais uma vez. Vou pedir para vocês fazerem uma aí para a gente finalizar. E desejar sucesso mais uma vez aí na carreira. Vai, bora lá. Bora lá, bora lá. Mais uma, Sarará. Bate aí, então. Mais uma. Depois tu vai botar do Palmeiras, não. Não, não. Vai ficar só com essa. Desde já agradecer o carinho. O cara, obrigado mesmo. Não sai mais. Pela oportunidade. Nossa, nós. Você. Prazer muito grande conhecer o Sará, que a gente ficava rindo, né? Que é isso, mano. Conhecer você também, conhecer a Rádio Metrô. E agradecer de verdade a você mesmo pela oportunidade de trazer o Grupo Jato para Porto Alegre. O que a gente fala é porque a Rádio Nova Metrô é que trouxe esse cara. Então... Pra cima, pra cima. É, vocês que trouxeram a gente pra cá. Não, e vamos montar essa... A gente tem alguns contatos lá no Rio de Janeiro para fazer essa... Contar de vídeos, que eu acho que é o que falta. Porque a parte de Master, a parte de gravar por canal, isso é fichinha, né? Pegam alguém que já trabalha com vocês. Eu acho que precisa de um drone, precisa de fazer uma paradinha maneiraça. Isso, levar um convidado, fazer uma parada aí. Podia tentar fazer com a Rádio lá, Sarará. Vamos embora, né? A gente tem um monte de passagem aí, parada aí pra gente ter. Vamos embora, né? Já estou. Podia fazer. A gente podia fazer. O negócio é um projeto legal. O problema é o Sarará se perder lá, né, meu? Azar. É? Então tá aí, ó. A Daniele, o Hugo lá, são meus pais espirituais. Daniele e o Hugo lá. Papai, mãe, obrigado aí, tá? Pelo prestígio, tá? Obrigado por tudo. Tá aí, gente. Vamos lá, vamos finalizando aqui. Daqui 50 minutos tem um grande jogo aí. Palmeiras e Flamengo, né? Vai ser uma grande partida aí. Então o que a gente vai fazer pra finalizar aí, Marcão? Coisa rara. Bora de coisa rara. Mostrar nosso trabalho. Bora lá. Coisa rara. Bora lá. Coisa rara aqui na Rádio Nova Metrô. Grupo Jatô. Finalizando por aqui a nossa entrevista. Volto segunda-feira a partir das 9 horas da manhã com Zezé Maravilha. 16 horas, 11 minutos. Bora lá. Música de trabalho do Grupo Jatô. Coisa rara. Bora. Diretamente na Nova Metrô. Hoje eu resolvi falar que você merece nota mil. Linda primeiro lugar. Coisa rara, olha, viu? Já me apaixonei pelo seu corpo, você me ganhou. Eu quero de novo. Hoje eu resolvi falar que você merece nota mil. Linda primeiro lugar. Swing no sarará. Oi. 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 Me apaixonei pelo seu corpo, eu quero de novo. Um beijo seu me faz feliz. Me deixa em paz. Boa, tá alegre aí. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Um beijo seu me faz feliz. Me deixa em paz pedindo-me. Hoje eu resolvi falar que você merece nota mil. Linda primeiro lugar. Coisa rara, olha, viu? Já me apaixonei pelo seu corpo, você me ganhou. Ele ganhou, eu quero de novo. Um beijo seu me faz feliz. Me deixa em paz pedindo-me. Um beijo seu me faz feliz. Me deixa em paz pedindo-me. Um beijo seu me faz feliz. Me deixa em paz pedindo-me. Alô, fã clube do Jatô. Aquele abraço, hein? Vambora, hein? Alô, Gabizinha! Aê! Tá aí! Grupo Jatô aqui na rádio Nova Metro. Tiramos onda. Vamos tirar foto agora aqui, gente. Vamos finalizando aqui a nossa entrevista. Agradecendo a todos. Compartilhar a todos que mandaram a sua mensagem. Vamos tirar foto aqui agora, porque daqui a pouco começa a final, a grande final. E a gente entrevistou aqui mais um grande grupo, a rapaziada do grupo Jatô. Beleza? Vamos de som, vamos de... Vamos seguindo aqui de... De samba aí. A rapaziada já tá no clima. Vamos de grupo Pau Puro Só. Em seguidinho a gente tá de volta. Bora lá. Rapaziada, aqui é Vinho Sá diretamente do Rio de Janeiro. Pau Puro Só. Estamos ligadíssimos aqui na rádio Nova Metro. Tô Jacarepaguá.